Você não namora a Hannah, você é da mãe Não pode ser pego me traindo comigo mesma Acorda galã, não é tão complicado Conheci uma garota, tava perdida, veio da França Ela falava umas coisas que eu não entendia, tava na ronda Uma perfume é cara de som limitada, grife cubana O seu olhar é profundo, como se fosse metido na esperança Tô com saudade da dúvida, eu confesso Sempre assustado quando eu não rezo Se ele mexer, eu vou ficar quieto Se ele raje, eu tô mais esparta Meu coração tá blindado de ferro Cresce nas ruas de sul, eu não nego Peguei a Miley e a Hannah, eu confesso Eu não namoro, ela diz que eu não presto Até no carro eu tô sempre esperto Eu morro, te peço, só rinfo, meu régo Se eu não fosse que é Zou Rojo e me disse A renda iria me querer por perto Acho que não, talvez Como saber, eu não sei Até esse dia chegar, eu juro que eu vou viver a vida mais uma vez Tenho algumas garotas latinas querendo se divertir na minha cama Tenho alguns conhecidos que dormem com a peça embaixo da cama Em Londrina existe amor, eu só aceito a ir viver pela dor Olha o monstro que você me julgou Olha o monstro que você me julgou Não costumo fechar com nenhuma garota em cima do muro Não costumo dar atenção pra quem quer me ver no escuro Eu não canto com a sorte, juro que eu não atiraria no escuro Há um ano atrás você me cobrou pra gravar com você Hoje em dia você me chama, eu juro eu não vou responder Nunca, o meu contrato é caro, eu peço com o s*** até morrer O meu contrato é caro, eu quero 100 mil pra fechar com você Com esse rumo a garota tava perdida, veio da França Ela falava umas coisas que eu nem entendia, tava na ronda O meu perfume é caro, edição limitada, grife cubana O meu perfume é caro, edição limitada, grife cubana